Olá, pessoal! Eu sou a Ruth Amorim, a Ruthiana, e você está no Enfermagem na Real. Muito bem-vindos! O último censo demográfico divulgado pelo IBGE mostra que o país está envelhecendo cada vez mais rápido e que o número de idosos está crescendo mais que o número de crianças. Você sabia disso? Pois bem, na aula anterior já falamos sobre o que é demografia. Foi explicado os principais dados demográficos, como o número de habitantes, taxa de natalidade e muitos outros dados importantíssimos para você entender o que está acontecendo com a população brasileira. Então, para quem não assistiu ainda, sugiro que veja o vídeo no card acima. O link também vai ficar na descrição. E hoje vamos falar sobre o que é transição demográfica. Afinal, a população cresceu menos que o esperado. E quando ocorrem mudanças no padrão de crescimento de uma população, influenciada principalmente pela natalidade e imortalidade, vai acontecer o quê? A transição demográfica. Então fica na aula e já inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Hoje vamos falar sobre o que é transição demográfica. Quais são as fases e como está o Brasil nessa transição? O que é transição demográfica? É uma teoria desenvolvida em 1929 pelo demógrafo Frank Nutteste. Essa teoria foi criada para avaliar o cenário populacional e defende que a população não cresce de maneira uniforme e contínua. Então, pessoal, a população não vai crescer infinitamente, o que é chamado de explosão demográfica. Existem limitações. Isso acontece por causa de fatores sociais, políticos e econômicos. Quando esses fatores alteram as taxas de natalidade e de mortalidade de uma população, vai causar uma transição demográfica, ou seja, a mudança de fase. Resumidamente, para ficar claro, a transição demográfica é uma teoria. Avalia o crescimento natural de uma população. O crescimento da população não acontece de maneira constante nem infinitamente. E quando é evidenciado mudanças nas taxas de natalidade e de mortalidade, isso vai impactar no número de habitantes de uma nação. Ou seja, vai acontecer a transição demográfica, que é a mudança de fase. E são quatro fases. Já vamos falar de cada uma dessas fases de transição. O que causa a transição demográfica? As causas são muitas. Principalmente os fatores sociais, políticos e econômicos podem influenciar nas taxas de natalidade e de mortalidade de uma população. Por exemplo, inovações na área da saúde, como o tratamento de doenças, métodos contraceptivos, aplicação de novas vacinas e também melhoria no acesso à saúde, beneficiam a população, principalmente os idosos, mulheres e gestantes. Essas mudanças afetam tanto a mortalidade quanto a natalidade de uma população. Outras causas que também contribuem para o processo de transição demográfica é a urbanização e a modernização dos centros urbanos, com o crescimento da cobertura de saneamento básico. Além disso, tem o acesso à educação e a maior participação das mulheres no mercado de trabalho e o aumento da expectativa de vida e do índice de desenvolvimento humano, que é o IDH. Essas são as causas mais importantes que contribuem para o processo de transição demográfica. Porque esses fatores estão relacionados ao aumento da expectativa de vida da população e na redução das taxas de mortalidade. Agora vamos ver as quatro fases da transição demográfica. Na primeira fase tem a pré-transição. Na segunda ocorre a aceleração demográfica, também conhecida como explosão demográfica. A terceira é a fase da desaceleração. E a quarta ocorre a estabilização da população. Já vou explicar cada uma delas. A primeira fase é a pré-transição. Ela acontece quando a mortalidade e natalidade estão elevadas. Então nascem muitas crianças. Mas morrem muitas pessoas das mais diversas idades. Por isso a população não cresce. É uma fase longa. A maioria da população vive no campo. É típico de países subdesenvolvidos. Onde a cobertura de saúde, educação e saneamento básico são precários. No Brasil, esse processo começou entre as décadas de 40 e 50. Nessa época havia muitas epidemias. Como varíola, peste e ainda faltava um sistema de saúde no país. Na segunda fase ocorre a explosão demográfica. Também chamada de aceleração demográfica. Nessa fase acontece quando há queda de mortalidade e elevada natalidade. Ou seja, morre menos e nasce mais. Resultando no acentuado crescimento populacional. Essa fase é típica de países que melhoraram suas economias. É que investiram em melhorias do sistema de saúde, educação e saneamento básico. A terceira fase é chamada de desaceleração do crescimento populacional. Com queda da natalidade e baixa mortalidade. Nessa fase acontece a diminuição de nascimentos. Não é que a população parou de crescer. Há nascimentos, mas a taxa de natalidade ocorre de forma mais lenta. Em um ritmo desacelerado. Isso acontece devido ao crescimento de centros urbanos. A participação feminina no mercado de trabalho. E o aumento do custo de vida. Tudo isso contribui para as famílias terem menos filhos. O Brasil está na terceira fase. O último censo registrou um crescimento anual de apenas 0,52%. 0,5%. E é a menor taxa registrada em toda a história do censo demográfico. Como a população brasileira não está crescendo no mesmo ritmo que crescia antes. Estamos em processo de transição demográfica. Ou seja, o Brasil pode estar encaminhando para a quarta fase. É claro que vamos precisar da confirmação do próximo censo do IBGE. A quarta e última fase é a estabilização do crescimento populacional. Com baixas taxas de natalidade e de mortalidade. Nessa fase, tanto o crescimento quanto as mortes chegam a um patamar muito baixo e estável. Pode haver variações, mas são insignificantes para o quadro geral. Na prática funciona assim. O número de nascimentos reduz e se torna inferior ao número de mortes. Ao mesmo tempo que a quantidade de idosos se torna maior que a quantidade de jovens dessa população. Muitos países europeus já passaram por essa etapa de transição demográfica. Então, uma pequena natalidade e a elevada longevidade resultam em um processo de envelhecimento da população. Lembrando que o envelhecimento populacional é uma das consequências da transição demográfica. Vamos recapitular alguns pontos importantes. Como vimos, a transição demográfica tem quatro fases. Pré-transição, explosão demográfica, desaceleração e estabilização do crescimento. O Brasil iniciou o processo nas décadas de 40 e 50 e atualmente passa pela terceira fase do processo, que é a desaceleração demográfica. Outro ponto importante é que a teoria demográfica, com essas quatro fases, é a teoria mais utilizada atualmente para explicar a evolução de uma população no decorrer do tempo. Ela leva em consideração as taxas de natalidade e mortalidade, além de influências de fatores externos, tais como o desenvolvimento socioeconômico e a urbanização. Após a quarta fase, pode ocorrer um decréscimo populacional, isso é, a população do país diminui. Alguns autores já chamam de quinta fase. E é o caso de muitos países europeus, como Portugal, Grécia, Itália, Finlândia, Hungria e muitos outros. Já ouviu falar em pirâmide demográfica? Vamos ver alguns exemplos. Nesse exemplo aqui, nasciam e morriam muitos, porém poucas pessoas chegavam no topo da pirâmide. Nesse caso, havia na população mais crianças e jovens e poucos idosos. Com o passar do tempo, ocorre a transição demográfica. A pirâmide vai alongando o topo, estreitando a base. Isso quer dizer que o número de nascimentos é maior que o número de mortes e a população passa a viver mais tempo. É o caso do Brasil. Olha só, o censo de 2022. O Brasil passou dos 140 milhões de pessoas, dos 15 aos 64 anos de idade. Então, em 2010, a idade média da população era de 29 anos. Mas, em 2022, a idade média aumentou para 35 anos de idade. Nessa figura, aqui, ela representa a inversão da pirâmide. Isso acontece quando a taxa de natalidade é menor que a de mortalidade. Em outras palavras, o número de nascimentos é menor que o número de mortes. Isso forma uma população envelhecida, com um decréscimo populacional, porque essa população vive por mais tempo e nasce cada vez menos habitantes. As referências bibliográficas vão ficar na descrição. E se você quer contribuir com o canal com qualquer valor, a chave PIX está na tela e também nos comentários. Na próxima aula, vamos falar sobre as consequências da transição demográfica, os desafios e quais são as estratégias para a saúde no Brasil. Se você gostou do vídeo, deixe o joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo, gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho